Oi gente, hoje eu tô com uma convidada bem especial, alguém assim que faz parte da minha história. Eu tô tão emocionado de ter aqui, Léo Aquila. Tudo bem, Léo? Ah, esse amor é tão antigo, né? Pois é, você sabe que eu tava lembrando, Léo, que em Minas Gerais eu trabalhava numa TV lá. Eu lembro. Ninguém conhecia. Eu consegui o telefone da Léo, falei, Léo, tô indo pra São Paulo, queria te entrevistar. Não é que ela tirou um tempinho na agenda dela. Fui convidada a fazer uma peça de teatro através da escola que eu trabalhava, que era uma escola estadual. Então, foi num tempo que eu não tinha agenda pra nada, né, Kaila? A Kaila tá aqui que me acompanhava, era minha assessora de imprensa, e a gente tinha tempo pra nada. Mas eu falei, tá, eu vou te dar essa chance, porque nada melhor do que dar a mão pra alguém quando a pessoa precisa. Por isso que meu lema é ninguém solta a mão de ninguém. Pois é, tamo juntos, Léo, nesse momento importante da sua história. É que você sabe que eu super sou Léo Águila, sempre que eu posso, eu tô com você, apoio, torço por você. É verdade, é verdade. Isso aqui é uma amizade de longa data, né? Pois é. Gente, outro detalhe, quando eu estreio o Papo Mix, tô completando 17 anos, a primeira edição do programa, Léo Águila é comigo. Eu tenho pé quente, vida. É. Depois outros momentos, prêmio Papo Mix. Muitos, né? Tantos outros, né? Muitos. A gente já viveu bastante coisa junto, né? Pois é. Uma vez eu cismei de fazer um DVD com clipe de artistas, e eu fui atrás de muitos artistas da noite. Alguns, Léo, falaram, você quer ganhar dinheiro nas minhas custas? E falaram, não. Mas a Léo, na hora, topou, me colocou no carro, a gente foi pra uma praça, a Léo trocava de roupa no carro, a gente fez o videoclipe, e assim, pra mim, foi muito bom. Da música sexy. Da música sexy. Muito bom. Que sexy, 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 sexy. Ah, você sabe que pra mim é um prazer sempre que a gente conversa, porque é tão gostoso falar com quem conhece a sua história. Uhum. Né? Às vezes, tudo bem, quando chega gente nova e o novo sempre vem, ótimo. Mas aí você tem que explicar tudo, porque a pessoa não sabe nem quem você é, né? Quando você conversa com alguém e já sabe da sua história, nossa, a gente sente um caluzinho no coração, assim, uma coisa tão gostosa. Ah, que bom, eu fico feliz. É um prazer, obrigada. E você sempre deu voz pra gente também, né? Sempre foi um canal que deixou a gente amplificar o nosso pensamento, a nossa voz. Então, eu também quero te agradecer por isso. Ai, Léo, fico feliz, por isso que eu torço por você, nesse momento agora, que você tá como candidata à vereadora de São Paulo. E eu falei assim, gente, eu quero a Léo aqui, eu não quero deixar pra fazer depois, que o momento é agora. A gente não pode mostrar apoio depois que passa, só tem que ser agora na luta. A gente precisa de LGBT lá, né? É, a gente tem que assumir essa postura de liderança, que nós somos, né? Nós podemos ter a nossa bancada, temos muito o que aprender com evangélicos, né? Porque eles têm uma bancada fortíssima. Eles são unidos, né? Eles votam e a gente tem que aprender isso. Mas você sabe que eu sinto que esse ano tem uma... As pessoas estão mais... Estão diferentes, os LGBTs. Estão mais envolvidos, né? Mesmo que não sejam favoráveis a mim, mas eu sinto que estão politizados, estão interessados. E eu fico muito feliz, porque o importante é a gente entrar. E que entre duas, três, dez, a gente precisa de uma bancada mesmo. Uma durinha só não faz verão. Então, eu não tenho a menor pretensão de ser eleita a única LGBT, ser eleita sozinha. Porque isso enfraquece o movimento. Quanto mais, melhor. E ultimamente, você como coordenadora de política dos LGBT, você fez um trabalho tão digno de dar emprego para quem nunca teve chance. Empregabilidade sempre foi minha bandeira, né? E eu bebo numa fonte que se chama Silvio Santos. Porque ele falava, me dê uma esbola e eu como. Hoje me dê um emprego e eu comerei todos os dias. E isso ficava ressoando na minha mente. Eu falava, a primeira oportunidade, um cargo de poder, que eu tiver uma caneta na mão, eu vou fazer um mutirão de empregabilidade histórico. O que eu não sabia que foi muito positivo é que isso virou um fenômeno. A gente fez várias e as empresas começaram a nos procurar. A Kylie, na época, era a minha assessora na coordenação e agora é a coordenadora. É a coordenadora. Olha que legal. Você sabe que ela é a madrinha daqui da Hot e não teve concurso. Foi o público que abraçou ela de uma maneira muito carinhosa. Estão em boas mãos. Ai, que bom. Mas voltando desse lado, eu acho muito digno. A pessoa tem um emprego... Política pública de verdade é o quê? É dinheiro no bolso, comida na mesa, é casa para morar. Isso é política pública de verdade. Enquanto a gente não resolver essa questão de direito básico de sobrevivência, a gente não pode falar de coisas maiores. Como é que eu vou ficar falando de coisas gigantes se eu não tenho nem comida para o povo? Não dá. A gente tem que dar o mínimo de dignidade primeiro. Por exemplo, vou falar de educação. Todo mundo quando fala de educação quer falar do aluno. Eu não. Eu quero falar de educação, mas eu quero ir lá no embrião do problema que é a desvalorização do professor. Eu quero que São Paulo tenha o maior salário de professores e enfermeiros. Porque são os grandes heróis dessa nação. Professores e enfermeiros são os heróis dessa nação. Então não adianta eu querer dar uma boa educação para o aluno se o professor está sendo desvalorizado, mal remunerado, agredido, desrespeitado. Professor, é autoridade. A gente tem que retomar esse direito dos professores. Eu estou muito feliz nesse momento que a gente está vivendo. Eu acho que vai ser um momento histórico. Eu sinto no meu coração que vai ser uma vitória histórica para a gente. Eu sinto isso no meu coração. E eu tenho fé em Deus que vai dar certo, porque a gente precisa de uma representante forte o suficiente, com inteligência política, que vai saber sentar sem gritar, tomar um cafezinho, mas trazer o resultado. Eu acho muito bacana você ir lá, você mostrar que você está indignada e tal. Só que se você tem que tomar cuidado com o discurso, com o diálogo, senão você cria mais ódio da outra parte para a nossa comunidade. Então eu acho que a minha responsabilidade é engolir todos os sapos para que a comunidade vá comendo pelas bordas e avance. O que eu quero é avançar. E fazendo isso, eu tenho prova de que dá certo, porque antes de mim, ninguém nem sabia que existia essa coordenação LGBT. A gente trouxe uma visibilidade incrível e a Kylie continua fazendo esse trabalho com primor absurdo. Então a gente conseguiu trazer protagonismo para uma pasta que ninguém nem sabia que existia. E se com um cargo tão pequeno, porque é um cargo de poder, a gente não pode também desprezar isso. Foi a primeira mulher trans a ocupar esse cargo, a Kylie é segunda. Mas a gente tem que dar valor, mas também tem que entender que é um cargo pequeno e que a gente tem poder para muito mais. Então a gente vai ter essa cadeira de vereadora. E a gente vai arregaçar São Paulo, vai ser incrível. Eu tenho acompanhado você fazer campanha, você não aceita desaforo. E eu acho que esse é o espelho, a gente não pode aceitar, porque é a época de política, a gente tem que aceitar tudo. Não, você encara e vai, eu quero... Amor, eu sou dois pés no peito. Quando perguntam assim para mim, se é de esquerda ou de direita, eu falo, eu sou do avesso, não mexe comigo não. Entendeu? Não mexe com as minhas LGBTs. Pois é, só lembrando, gente, quem for de São Paulo, eu estou aqui para pedir o voto para a Léo Áquila 15011. Sabe o número de cor, eu gosto disso. Lógico, lógico, eu estou com você, já te falei. Então, eu sei que muito LGBT na véspera da eleição vai para a balada, não deixa sem votar, acha que não tem voto. Gente, vamos ter consciência disso? É preciso agir, sabe? Porque a gente tem que beber na fonte de Madre Teresa de Calcutá, que dizia, as mãos que fazem são mais santas que as bocas que rezam. Não adianta chorar depois. Tem que fazer agora, é o momento. A gente só vai ter outra oportunidade dessa daqui quatro anos. É muito tempo sem representação. E é perigosíssimo para a gente. É agora ou a gente vai enfrentar um período muito triste da nossa história, que eu não queria nem estar viva para ver. Obrigado, Léo. Eu te amo. Também te amo, obrigado. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto